Sucesso MC Rogerinho Alô caminhão tenebroso em São Paulo Alô parceiro e amigas Quando você vai embora Minha guia chora Querem tu te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Tá muito desano Se envolve nega e não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha, só você Você sabe me regular Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tesão devagar Gatinha, só você Sabe me regular Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tesão devagar Alô, bugi no cavaco O alô, o alô, o estonado Jogo da sorte, o botonete É o gino de varão Quando você vai embora Minha vida chora Querem tu te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve, nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente chamava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha, só você Sabe regular Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tesão devagar Gatinha, só você Sabe regular Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tesão devagar Bora, meninos de marão Sucesso, raiz, sai rodada Vambora Eu e você perdendo tempo Batendo de frente Só medindo força Sem admitir que a gente quer voltar Eu sofro daqui Você sofre de lá Numa saudade brava Deborando por dentro Que até a solidão Tosse pra gente voltar Do orgulho Perdi o amor ganhar Quando eu te ligar Pega o telefone Se ainda em sua agenda É de música e silêncio É, potência Quando eu te ligar Atende o seu querer A gente quando ama Dá um braço a torcer Quase um ano se passou Mas o seu nome na minha agenda Ainda é amor Construfogos em Teresina, Piauí Alô, Davi Santana E Danilo Gomes Numa saudade brava Deborando por dentro Que até a solidão Tosse pra gente voltar Pro orgulho Perdi o amor ganhar Quando eu te ligar Pegue o telefone Se ainda em sua agenda Existe meu nome Quando eu te ligar Atende o seu querer A gente quando ama Dá um braço a torcer Quase um ano se passou Mas o seu nome na minha agenda Ainda é amor Quase um ano se passou Mas o seu nome na minha agenda Ainda é amor No canal que você gosta Tá passando Seu programa favorito Sintonizei naquela estação De rádio Tá tocando nosso som E nem preciso comentar Tudo aqui no bairro Tem lembrança sua De cada cachorrinho Perdido na rua Que você queria alimentar Os passarinhos sentem sua falta Viver sozinho aqui Sentado nessa praça As cores do jardim Não tem mais graça Tá faltando neca nessa flor Sem o beija-flor E hoje a saudade acordou comigo Foram longas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar E nem preciso comentar Tudo aqui no bairro Tem lembrança sua De cada cachorrinho Perdido na rua Que você queria alimentar Que você queria alimentar Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar E hoje a saudade acordou comigo Foram longas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar Você terminou Superou e superou e superou e eu me virei pra te esquecer E agora que passou Você vem e implora pelo meu amor O meu amor Eu fui fraco, te aceitei Me tornei escravo e me amou Passe de novo a última vez Que a gente roubou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Você terminou e superou e eu me virei pra te esquecer E agora que passou Você vem e implora pelo meu amor O meu amor Eu fui fraco, te aceitei Me tornei escravo desse amor Mas te juro é a última vez Que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Oh 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 Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar Suas consequências você pode encarregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Agora vai me dar valor Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode encarregar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acreditou Agora vai me dar valor Vai me dar valor Alô, posto do Fox Em Terezinha, Piauí Alô, Davi Santana e Danila Gomes Jogo da sorte, ponto net Alô, Serginho, Bora Marquinhos Caminhão Tenebroso de São Paulo Não sei Como acreditou nessa mentira Mas sei Que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas coisas Eram só pra te ganar e te levar pra cama Típico que o cara aqui por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chore mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chore mais Cancela esse amor Se as meninas de marão Não sei Como acreditou nessa mentira Mas sei Que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas coisas Eram só pra te ganar e te levar pra cama Típico que o cara aqui por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Passa a borracha Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a borracha, apaga esse amor Preserva a sua paz Bebê, não chore mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chore mais Se as meninas de marão Sucesso, Vitor Fernandes Caminhão Tenebroso De São Paulo Jogo da Sorte.net Alô, Serginho Bora, Marquinhos Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, judei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Obrigado.